Eu quero cumprimentar o deputado João Amin, cumprimentar o deputado Milton Alves, eu quero cumprimentar o deputado Vonley Weber, que substitui o deputado Titon, quero cumprimentar a deputada Luciane Carminati. Então, há coro regimental. E, existindo o coro regimental, e com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno, e de acordo com o ato da mesa 003, e sua alteração contida no ato também da mesa 006, declara abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. E, em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para a eleição dos cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Então, vamos abrir espaço. Deputado Milton Alves, já pediu a palavra, por favor. Isso, só para fazer a inscrição da chapa João Amin e Marcos Vieira. Uma comissão importante, que já vem sendo feito um belo trabalho na condução do deputado João Amin. E, me parece que é a melhor condução para esse momento. Então, deputado Milton Alves, solicita a inscrição da chapa. Presidente João Amin, vice-presidente deputado Marcos Vieira. Solicito aos demais deputados, se há outras chapas a serem inscritas, por gentileza. Senhores, só confirmo que estou acompanhando a sessão online do deputado Ivanax. Deputado Ivanax, também presente. Senhor deputado, não havendo mais inscrições, vou dar continuidade a esta reunião para a eleição da chapa de presidente João Amin, vice-presidente deputado Marcos Vieira. Vou consultar os deputados. Deputado Milton Alves, como vota a vossa excelência? Voto na chapa João Amin e Marcos Vieira. Deputado Volei Weber, como vota a vossa excelência no lugar do deputado Romildo Titão? Vou na mesma sequência do deputado Milton Alves. Deputada Luciane Carminati, como vota a vossa excelência? Eu voto esta chapa, tenho segurança em votar na chapa do João Amin e Marcos Vieira. Como vota a sua excelência, deputado Ivanax? Senhor presidente, eu com muito orgulho confirmo meu voto, deputado João Amin, em vossa excelência para conduzir os trabalhos da comissão. Como vota o deputado Marcos Vieira? Voto o presidente João Amin e vice-presidente Marcos Vieira. Deixei por último, evidentemente, já eleito deputado João Amin. Como vota a vossa excelência? Deputado João Amin. Voto na chapa inscrita para o deputado Milton Alves, eu com presidente. Deputado Marcos Vieira, vice-presidente. Senhores deputados, feita a eleição, declaro eleitos, respectivamente, o deputado João Amin, presidente da comissão de transporte e desenvolvimento urbano e vice-presidente, deputado Marcos Vieira. Em razão da eleição, declaro empossados o deputado João Amin e o deputado Marcos Vieira. Passo a palavra e a condição dos trabalhos dessa reunião para o presidente da comissão, deputado João Amin, vossa excelência com a palavra. E também para fazer a condição daqui para frente, depois do encerramento. Queria cumprimentar os membros da comissão de transporte e desenvolvimento urbano, agradecer a confiança, a inscrição para o deputado Milton Alves, a parceria do vice-presidente e deputado Marcos Vieira e dos demais membros. Acredito que a gente possa fazer uma importante discussão nessa comissão. Eu vou pedir a paciência para vocês e já que nessa reunião de instalação eu não posso aprovar uma audiência pública, eu já vou convocar, vou encerrar, depois que todos fizerem uso da palavra que quiserem, vou encerrar e convocar já uma extraordinária imediatamente após essa reunião. E dizer que a gente não vai fixar dia nem horário para as reuniões, acredito que isso faz com que a gente possa ser mais dinâmico. Então, assim que necessário os debates, as discussões e aprovações de matérias, a gente consulta os demais membros e faz a convocação e a reunião. Então, dizer que agradecer e abrir a palavra para algum deputado que quiser fazer uso da palavra. Olá, deputado Joamim. A palavra é o deputado Marcos Vieira. Deputado Joamim, quero lhe cumprimentar, parabenizar por ser eleito mais uma vez presidente desta importante comissão. Bom, esse ano nós vamos ter aí grandes debates, principalmente em torno das rodovias em Santa Catarina, sejam elas federais, até porque o governo pretende injetar recursos na BR-470 e na BR-163, lá no oeste da Santa Catarina, e também no estado de conservação das rodovias estaduais. Outro tema que também acredito que vai ter um bom debate é a questão dos transportes. Transporte urbano nas grandes regiões metropolitanas, em especial Grande Florianópolis, Grande Joinville, Grande Blumenau, isso é muito importante. Então, quero fazer uso da palavra exatamente nesse sentido. Parabenizar a V. Exª pela sua reeleição e dizer que pode contar conosco nos trabalhos desta comissão, com certeza absoluta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Consulto se algum outro deputado tem interesse de fazer uso da palavra. Bom, não havendo nenhum deputado que queira fazer uso da palavra, agradeço mais uma vez. Senhor presidente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Volney Weber. Quero, em primeiro momento, parabenizá-lo por esta conquista, por essa indicação, por essa chapa constituída e que agora é então vitoriosa. Desejo a você, em nome do deputado Volney Weber, em nome do deputado Romildo Titon, que não pôde estar presente neste momento. Desejo muito sucesso, muita sabedoria e que busque sempre, junto com muita paz, muita saúde, um ótimo trabalho. Conte conosco, contribuindo junto a esta comissão. Deixo aqui meu grande abraço e desejo de sucesso. Obrigado, deputado Volney Weber. Eu consultei aqui o material que eu tenho e não vai ser necessário convocar a reunião extraordinária agora, neste momento. Então, eu consulto se algum outro deputado tem interesse de fazer uso da palavra. Só para registrar, senhor presidente, a minha alegria de fazer parte da comissão, e contem comigo aí, no que precisar, estou à disposição para trabalhar para Santa Catarina e para fortalecer o nome da nossa comissão e o trabalho de vossa excelência aí, deputado João Amin. Obrigado, deputado Ivan. Seja deputado Milton ou deputada Luciana. Parabéns, deputado João Amin. Conte conosco, estamos juntos. Infraestrutura é, de fato, o grande desafio de Santa Catarina. Se queremos ser um Estado bom para o futuro, temos que investir em infraestrutura, senão não vamos continuar crescendo. Então, essa comissão é muito importante. Eu sei que está em boas mãos. Conte conosco. Obrigado, deputado Milton. Obrigado, deputado Volney, deputada Luciane, deputado Milton, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nats, ausências aí do Jerry e do Titô, mas também agradeço eles. E assim que for necessária a convocação da reunião, os gabinetes dos deputados serão informados e a gente vai poder fazer debate, discussão, aprovação das matérias necessárias. Bom, não havendo mais nenhum outro assunto a ser tratado, eu declaro encerrada a reunião de abertura da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Muito obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti